A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento de Luz com a professora Andréa Garcia da Luz Oi meu povo abençoado, mais uma vez peço licença para entrar na casa de vocês Desejo a todos que esse nome seja abençoado e que esse nome seja abençoado e que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteve com vocês Gente, hoje eu vou esclarecer uma dúvida, eu recebi vários e-mails até de uma pessoa muito querida, minha amiga, minha amiga, que eu conheço bastante tempo perguntando pra mim sobre banho de sal, por isso Então assim, até uma das pessoas eu tive e-mails super interessante e ela falou pra mim que ela tinha ido num culto, numa igreja e que tinha um tapete de sal grosso para os fiéis passarem Então assim, gente, o sal grosso, ele é muito usado pra descarregar cada as negativas, certo? Só que assim, o banho de sal grosso, gente, ele tem que ser sempre feito do pescoço pra baixo Nunca molhem a cabeça, sempre tome o banho de vocês normal e depois joguem a água do sal grosso do pescoço pra baixo Uma dica muito importante, o sal grosso, ele descarrega tudo, tudo, tudo patetinho de energia Então eu aconselho sempre que quando você for preparar o banho de sal grosso Sempre seja pra cada três punhados de sal grosso e umas três pontinhas de mel, tá? Então assim, o banho mais prático são alguns de três litros d'água Três punhados de sal grosso, três porçãozinhas, três punhados de sal grosso Três minutinhas de mel, tá? É normal, joga essa água no seu sal grosso Não se enxaga, só vai tomar banho de sal grosso, certo? Eu recebi vários vídeos sobre essa pergunta Sobre a dúvida do banho de sal grosso e aqui você vai assim, tá? Outra coisa, gente, muito importante Não adianta você fazer banho se você não tiver fé Você tem que ter a fé, ou seja banho de sal grosso, seja banho de prosperidade, seja banho do amor Qual o banho que seja, você tem que ter a fé Porque a fé sem atitude não vale nada Mas atitude sem fé também não Então você tem que ter a fé e acreditar que aquilo que você está fazendo vai trazer coisas melhores para você Vai proporcionar coisas melhores E sempre tendo fé em Deus, acreditando que coisas melhores andam assim Sabe, hoje, essa semana foi uma frase muito interessante Que eu fiquei até refletindo e eu acho que as pessoas tem que morrer dentro do coração delas A frase dizia que onde há esperança a Deus e aonde há Deus Aonde há fé há Deus Então, gente, três palavras básicas Esperança, fé e Deus Vamos acreditar, vamos que tudo vai dar certo Vamos ter certeza que a nossa vida vai mudar, que tudo vai melhorar O amor a Deus e o nosso coração Deixo vocês com essa mensagem E semana que vem estaria novamente para mais uma dica Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo